Música Quase igual os moleque, tá com réu Agora é sua vez, vai, vamos ver se você consegue De novo hein, Rodrigo, essa foi boa Tá com réu Só faltou o Cabral um pouquinho no final Olha que da hora, meu É, louco Porque vem de lado Olha o vento ó Pica 봐요, pica 봐요 Pica aqui e vem Ih, Rodrigo Marty apaguou o pau Tá com uma pedra Depois eu quero ver se você faz um gol Tem a moral de fazer um gol? Tem a moral de fazer um gol? Ei Cauê! Tem a moral de fazer um gol? Cauê, tem a moral de fazer um gol? Olha o carro É gol! No moto! Caralho! Eu cabrei tudo O cara é muito bom O cara é atleta O cara se garante Vai para as Olimpíadas As Olimpíadas Aéreas Ae garoto! Que cara muito bom Ele foi quase no mato Ele caiu quase de boca Ele quase comeu o matinho junto! Agora é para casa Essa foi de boa Agora tem que fazer um gol Para completar Ae 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 Ae